E agora um assunto que mexe com a população de Votuporanga, o caso Érica. O crime aconteceu em dezembro de 2012 e chamou a atenção de toda a região. E ontem aconteceu o julgamento do réu na comarca de Cardoso. A reportagem é de Paulo Guerra e da estudante Michele Cavalcante. O réu Wilson Rodrigues não participou da audiência porque a escolta dele não foi viabilizada a tempo. Por isso não foi ouvido. O advogado dele e a esposa do réu participaram da audiência que aconteceu no fórum em Cardoso a portas fechadas, já que o caso foi caracterizado como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. E por essa razão não foi julgado em júri popular. A juíza do caso vai mandar uma precatória para Taubaté, para que o Wilson seja interrogado. Só depois disso que o processo retornará para Cardoso para que a juíza e a promotora tomem a decisão final. O crime aconteceu dia 20 de dezembro de 2012 e chocou a população de Votoporanga. Érica Diogo de Oliveira Guilherme estava saindo de um supermercado da cidade na Avenida Brasil, quando foi seguida por Wilson Rodrigues. Quando ela estava aguardando as compras, ele abordou a vítima entrando no carro e indo até um posto de combustível em Valentim Gentil. Depois ele foi até a rodovia Valdemar Lopes Ferraz, que liga Cardoso a Riolândia, e assassinou Érica. Logo depois jogou o corpo dela de cima de uma ponte. A vítima só foi encontrada três dias depois do sequestro. O acusado está preso em uma casa de recuperação em Taubaté. Apesar de a vítima ser de Votoporanga e ter sido sequestrada ao sair de um supermercado no município, o corpo dela foi encontrado em Cardoso, onde também o crime teria sido consumado. Por isso, o julgamento foi realizado na cidade. Apesar de a vítima ser de Votoporanga e ter sido sequestrada ao sair de um supermercado no município,